Primeiro dia dos pais, você jogando? Poxa, pior que eu nem sabia, domingo é dia dos pais, né? Domingo é dia dos pais. Estava acostumado, né? Em um mês, nascimento da minha filha. Então, se eu entrar e poder fazer gol, vou comemorar duas vezes, porque é o dia dos pais e o dia em um mês, nascimento da minha filha. Já dá pra encarar uma arquibancada já ou ainda não? Entrar com você no campo ou ainda não, Taci? Ah, não sei, vamos conversar direitinho lá com o médico. Se o médico liberar e a esposa liberar, eu entro com ela, não tem problema nenhum. Vou ficar muito feliz. Tá aí, babando. A emoção do seu pai é muito grande. Aproveito pra mandar um abraço. Rodrigo Deusdara e Mário Drummond, ontem nasceu lá no Rio de Janeiro, Caetano. E nasceu no mesmo dia do Caetano Veloso. Bem-vindo ao mundo, Caetano, Deus dará. Que Deus te abençoe. Filho da Mário. É isso aí. E agora...